Olá, este é o Minuto Líder. A Academia Reisei Atmosfera realiza dois eventos neste final de semana. As atividades começam no sábado, quando será feita a entrega de faixas para alunos de quatro turmas com idade a partir de quatro anos que participaram da graduação semestral. No mesmo dia, será realizada a quinta Copa Cristóvão Colombo e Reisei de Judô, que completa a programação marcada para começar às nove horas no ginásio de esportes do Clube Cristóvão Colombo. Já no domingo, a Academia se apresenta a 1h20 na Praça José Bonifácio durante a Festa Oriental Japão na Praça, promovida pelo Clube Cultural e Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba. A Copa e CPA de Velocidade chega a metade da temporada neste sábado, com a disputa da terceira etapa, que reúne as categorias Marcas e Pilotos e Fórmula V. A programação começa nesta sexta-feira com as primeiras sessões de treinos livres no Autódromo do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. No sábado, a partir das oito horas, o circuito abre para os primeiros treinos livres oficiais, seguidos pelas sessões classificatórias que decidirão o grid de largada. O início da primeira prova está marcado para as 13h30. O ginasta Piracicabano Diogo Soares está em São Bernardo do Campo para participar da Seletiva Juvenil para os Jogos Sul-Americanos. Nesta sexta-feira serão realizadas provas em seis aparelhos, assim como no sábado. A classificação final é definida com a soma das notas dos dois dias, sendo que os quatro primeiros colocados garantem vaga para o evento. A quinta vaga será definida pelo comitê técnico. Os Jogos Sul-Americanos acontecem de 29 de setembro a 8 de outubro em Santiago, no Chile. Eu sou Daniela Imoura e este é o Minuto Líder.